O Mortis recebeu um buff secreto e deixou ele um dos melhores Brawlers do jogo, velho Fica nesse vídeo que inclusive vou usar ele no combate O Mortis, que pra quem não sabe é um dos meus Brawlers favoritos do jogo Recebeu um buff secreto que poucas pessoas perceberam Porque na verdade poucas pessoas usam Mortis e principalmente usam Mortis bem Então não foi uma mudança que todo mundo do jogo viu Mas as pessoas que perceberam, realmente perceberam que foi uma mudança absurda família E essa mudança foi qual? Reparem que eu nasci aqui ó, gastei meus ataques, beleza, tranquilo E o meu super dash, ou seja, esse dashzão aqui ó, insanidade pura carregou família Mesmo comigo, caramba o Edgar me pegou Mesmo comigo não tendo ainda todos os ataques carregados E isso sim foi uma mudança Não foi bem um buff, porque na verdade o Supercell não lançou isso pensando em buffar o Mortis Foi simplesmente um rework ali no poder dele que na verdade funcionou muito bem como um buff Família, acabei tomando muito dano ali, joguei bizorra, errei o meu super dash Mas enfim, vamos lá, por que que isso foi bom pro Mortis? Mano, simplesmente ó, tá vendo que eu nasci aqui? Beleza Ih, essa ratazana aqui vai acabar fazendo gol meu parceiro Oh, que fazer o gol o quê? Que fazer o gol o quê, meu amigo? Tá, claro que quando eu gasto um ataque, quando eu chuto a bola, eu perco esse carregamento do super dash Igual era antigamente, a diferença... Ih, ratão, amolou a pá, amolou a pá, ratazana Amolou a pá, meu parceiro A diferença é que agora, quando eu nasço, por exemplo, ali que eu faleci e voltei Ou quando eu gasto todos os meus ataques Eu não preciso esperar carregar os três ataques pra depois, igual foi agora, carregar o meu dash Não, agora eu posso gastar meus ataques Oh, caramba, mano, agora eu joguei bizorro Família, oh, beleza, eu me recuperei aqui na partida Eu posso gastar meus ataques E ó, o super dash carregou antes de carregar os meus ataques inteiros, cara Olha isso daqui Vai carregar primeiro o super dash e depois os meus ataques Mano, isso é realmente absurdo, família Isso é importante, mas por que que isso aqui é tão bom, mano? Nossa senhora, beleza, 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 velho Isso aqui é muito quebrado Naquela partida veio muitos tanques, então meio que não fez diferença meu super dash Mas nessa daqui, que tem uma Piper e um Dynamike Reparem como o meu super dash é muito valioso, mano, ó, beleza Eu gastei aqui, tranquilo, gastei ataque pra fugir Mas o meu super dash carrega basicamente ao mesmo tempo dos ataques normais Mano, isso é realmente absurdo, família Porque o super dash do morte, se você não sabe É o que faz ele virar um super counter de lançadores, por exemplo Porque o meu super dash, quando tá carregado Cara, eu colo nos lançadores, ou basicamente numa Piper na vida Um meio segundo, mano, é isso, tá ligado? Aqui eu acabei jogando um pouco criminoso Eu achei que eu pegava Aquela Piper agora jogou pior, tá ligado? Eu joguei criminoso, mas a Piper Beleza, Timão, Timão, vai lá Essa Bibi vai ganhar, né, Bibi? Bibi, tá, Bibi ganhou Eu sou o tipo de jogador de mortes que eu só avanço Quando eu tenho o meu super dash carregado Porque ele facilita demais E agora com essa mudança Mano, eu basicamente avanço o dobro, mano Eu consigo, na metade do tempo, dar dois avanços absurdos Beleza, eu dei um aqui Tudo bem, dei mais um Tá bom, o tiquizão até conseguiu Dá meio, quase com uma desviada Já tô com outro super dash Que faz eu conseguir colar em lançadores Que seja muito facilmente, família É realmente uma coisa absurda O super dash do mortes é uma função que ele tem Que faz ele ser muito Mas assim, muito counters de lançadores De Brawars com pouca vida Ou de basicamente Brawars que estiverem miados E agora com essa mudança Isso aumentou muito, mano Olha isso aqui, família Caramba, caramba, caramba Não, não vamos pra cima do humano spike, não Não dá certo Mas eu percebi que o nome do Leon é Lusa Pitzinho, cara Meu antigo Nick, velho Salve aí pro Leonzão do meu time, mano Tô com o meu super dash aqui Eu vou simplesmente ir na busca desse tiquizão Valeu, valeu, tiquizão Tamo junto O spike vai vir atrás de mim Mas aqui, ó Meu super dash de novo, família O super dash é muito forte, cara Assim, é realmente uma função insana do mortes E quem sabe usar ele Fica muito bom com o mortes Foi um buff de basicamente Mais 50% super dashes pro mortes Isso ajuda ele a avançar Como eu fiz ali na outra Ajuda eu a fugir, cara Igual agora Eu fugi, beleza Nossa, você vai tomar um bote de uma xelosa Aí não dá, né Aí não tem Não tem uma pessoa no mundo que consiga fugir Quase que eu ainda consegui, velho Enfim, isso ajuda o mortes Conseguir fugir, atacar Fazer tudo que for Em metade do tempo Do que ele levaria Tá ligado? Ô, meu amigo Colt Valeu, valeu, Coltizão Ainda acertei o super lá Nossa, não acertei o super no Chester Uh, esse Chester aqui, família Essa daqui, infelizmente O cara veio com o Chester e Shelly Pra gente ganhar Só com super dashes infinitos do mortes Eu acho que, na verdade Nem com super dashes infinitos do mortes Não dava pra ganhar essa daqui Ih, rapaz A Shelly tá vindo de super Mano, a Shelly tá vindo de super Ela tá na caça, tá ligado? Ela tá na busca pra me pegar Nossa senhora Tá, peguei o Chester Beleza Ah, a Shelly tá ali, cara Caramba 6x6 Consegui dar uma salhada de mortes Com os meus super dashes Carregando toda hora Tá, 7x7 Mano, aquele cult eu pego, tá ligado? O cult ali, ele realmente é uma presa fácil pra mim O problema é essa Shelly, família Uxi, aqui eu peguei Aqui eu peguei, beleza Tô vivo, tô vivo Tô com o meu super Olha o super dash, mano Olha o tempo que vai carregar o super dash Já ganhamos, mano Realmente o mortes ficou muito bom Eu tô muito ansioso pra testar Essa ratazana bufada Em desafios com vida Não infinita, mano Tem uma jack ali, então Óbvio que eu não vou pra lá, beleza Consegui pegar já a ratazana ali Salve, Gustavo 1 Foi parar pra girar, meu parceiro Não deu muito certo pra tu, não Aqui eu ainda pego o time inteiro deles Nossa, aquela jack Ah, mano Essa não, não, não Uh, eu vou caçar a jack, cara Mano, nossa, não vai dar, não Ih, caramba Joguei pisou agora, família Beleza Joguei pisou Eu ia caçar a jack Mas aquela parede me trollou O super dash ia me ajudar a caçar ela Mas não deu muito certo, não Corvinho, corvinho Vou ser o pé, corvinho Beleza Um corvinho velho Que eu consegui pegar A ratazana Esse Gustavo 1 Ele tá meio malucão das ideias Ui, ui, não, não Não me pega, não Não me pega, não Boa Nossa, esse Ui, 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 ui O corvinho pegou Tá, 14 a 15 pra eles E eu tô quase com meu super Nossa Mano, essa ratazana me meteu louca agora Ué, é só pegar o corvão A jack, a jack, a jack, a jack Beleza, a jack Nós pegamos Esse corvão, rapaziada Só falta uma kill pra nós Então calma Oxi Aqui, ó Brinde Nossa, perdemos, velho Brinde Chegou a hora Será que esses buffs ajudaram mortes no combate também? Cara, nossa senhora Quase que deu um dente Mas deu um bull Sinceramente Esses buffs, cara Com certeza ajudaram ele pro combate Só que também não fazem milagre, né Ele recebeu um buff Não foi um Uma hipercarga eterna No Brauer Então Obviamente que isso vai ajudar Por exemplo aqui, ó Pra eu conseguir Não Ah, mano Caramba Agora esse bull jogou, hein Beleza, beleza Eu consegui fugir do bull, ó E eu vou carregar já a minha hipercarga de novo Bem rápido, mano Oxi Ah, Cordelis Beleza, Cordelis Ajudou Um ajudou o outro, mano Aqui é assim que funciona Um ajuda no outro Eu vou terminar nessa moita E vai ter alguém aqui Ih, não tem não Tá, o Cordelis conseguiu pegar aquela Shelly Cordelis do céu Quem quer voltar vai falecer E o Cordelis vai voltar com nada do super Eu vou pegar ele, mano Cadê ele? Será que ele vai voltar por aqui, mano? Eu tenho certeza Oxi Nossa senhora Voltei do lado do uma Shelly Beleza Consegui fugir Ai, ai Mano Tomei o bot Ah, não dá Realmente Esse mapa é difícil, velho Eu vou ganhar uma Eu realmente acho que esses buffs ajudaram mortes no combate Porque vai facilitar Pra ele fugir Pra ele ir pra cima Vai facilitar basicamente tudo, mano Opa, opa, opa Ficou alguma Shelly Bem meadinha aqui Consegui pegar Roubei o cubo dela, tá? Será que eu consigo pegar essa caixa aqui? Vem, o bagulho do Mortis, mano É que ele não tem como pegar a caixa, né? Qualquer um que vem aqui Me rouba, velho Oh, peguei duas caixas Beleza, beleza, beleza Acho que é melhor eu vazar daqui Esse Mortis não é o Brawl mais recomendado Pra você ficar pegando caixa na moita, né? Mas, mano Três cubos aqui tá interessante, tá bom? Mano, quatro cubos vai ficar muito interessante pra nós O que eu vou fazer aqui, mano? É se eu for pegar Uxi, tem uma caixinha aqui, beleza Duas Duas caixinhas Nossa, mano Oh, eu gosto, hein, rapaziada Realmente Eu gosto bastante do Mortis com 10 mil de vida Não vou esperar a fumaça pra conseguir Apesar que eu vou pegar, hein, velho Mano, eu sou fominha de caixa, rapaziada Tá, beleza Peguei as caixas Tudo bem Mano, se eu pegar essa daqui e ficar com 7 Aí o bagulho vai ficar louco, hein E eu acho que eu vou pegar Beleza, peguei Tô com 3 mil de dano Tem quem nessa partida? Um Gale, tá? Um Cordelius Quem mais? Quem mais que tem, mano? Quem mais que tem? Quem que é o outro? Um Bo... Um Família Dá pra ganhar aí, velho Mano, aquele Cordelius saiu com nada do super Eu vou pressionar dele Beleza, peguei o Cordelius Mano, do céu É fozinho Como eu vou ganhar de Ratazana Oi, oi, ozinho, ozinho, ozinho Vai pra casa Tem que respeitar a Ratazana do Super Dash Definitivamente, se você não era o melhor jogador do mundo de Mortis Essa mudança é pra você, tá ligado? Porque se você usar sempre o Super Dash do Mortis Igual eu vou fazer nessa partida Você consegue carregar muito mais super do que... Claro, se você não usar, rapaziada Beleza, aqui eu não tenho até uma crime em nada Mas tô aqui na base dos caras, então Não deu tudo errado É, agora acabou dando tudo errado Eu não carreguei um ataquezinho Que seja, mano Que criminada insana Enfim, vamos lá Tô com o meu Super Dash Ih, rapaz, esse Dary vai fazer o Pelé, hein, mano Mano, esse Dary vai fazer o Pelé Eu vou tirar a bola Beleza, eu tirei a bola E aquele Dary, ele ia tentar fazer o Pelé, meu parceiro Já carreguei alguns ataquezinhos E vamos lá Vamos começar a jogar Que aquela partida ficou doideira do nada Graças ao meu Super Início Meu Super Início aqui Acabou atrapalhando um pouquinho o Timeco, velho Tô com o meu Super Tranquilidade, família Opa, rapaziada Beleza, beleza Ó, vamos lá Agora soca o meu Super Dash Nunca fique com a bola Porque o Mortis com a bola Não pega o Super Dash E isso é um problema absurdo, mano Deixa que esse corvão vem com a bola, mano Estuzão, Estuzão, Estuzão Curei minha vida Nossa, não deu ali do nada, mano Tudo bem Viram com o Super Dash Já deu uma juntinha Consegui, ó lá Deu certo Pronto Super Dash carregado Consegui pegar o Stu E meu time, né Que fez o gol O Super Dash do Mortis Ele é muito chato, família Assim, é realmente Absurdo Começou a partida Tô com o meu Super Dash E três ataques É o momento, tá ligado É realmente o momento Aqui onde ir pra cima De qualquer um Consegui curar minha vida ali Já vou carregar outro Super Dash Vou vir aqui pra cima do Man Consegui carregar Peguei aqui também Peguei também Beleza, peguei os três Nossa, quase que pegou o Stu Eu vou pegar esse Stu, meu parceiro Meu Super Dash é insano, mano Ah, não, não, não Nossa, peguei, cara O Super Dash é muito absurdo, mano Carregou muito rápido E eu consegui Oxi, oxi, oxi Sai daqui, meu parceiro Tá louco, velho Os caras tão tentando me humilhar aqui, rapaziada Eu não gosto disso, não Beleza Nossa, a Ratazana deu um Dash lá pra cima Tudo bem Carreguei mais um Super Dash Eu vou, mano Ainda vou fazer o gol, quer ver, ó Porque o Frank vai errar E eu consigo fazer Nossa, por pouquinho Beleza Pelo menos consegui pegar Não pegou o Stu Mano, como que eu não eliminei o Stu? O cara deu um Dash pra desviar do meu Super Sei lá Sei que vocês tão vendo Que o Super Dash Tá fazendo a diferença nessa partida Vou carregar mais um E agora é meu momento Oxi, oxi, a Ratazana Tá louco, velho Tá doido? Ó, espera um segundinho Cara, não vai na loucura Espera o Super Dash Porque é uma função absurda Então se você usar ela E usar bem Vai fazer a diferença, mano Toquei pra Ratazana E empurro pro crawl Mas já ganhou Veredito final Ratazana no cru Você é a caixa, mano Que que foi isso, cara? Salve ali pro Corvão Ele deve ter visto o ícone de criador É nóis, meu parceiro Mano, errei a caixa, tá? Veredito final Será que é bom ou não? Mano, esse Corvão Que tá girando igual o peão da casa própria Ele já vai ser a minha primeira vítima Mas na verdade ele vai ser a vítima Não, ele foi minha vítima Tudo bem Três cubos pra nós Tem que ser esperto Corvão, eu não vi seu nome Na verdade ele tava sem nome, né? Que coisa doida Então me desculpe, cara Mas timecos aqui não, tá ligado? Eu te usei pra pegar o meu super, mano Na verdade um pouquinho do meu super Opa, eu gosto Eu gosto, eu gosto De um cordelis moscando Cinco cubos pra nós, mano Se eu conseguir Ganhar essa partida aqui Aí vocês tem que respeitar Porque aquela outra Dava pra falar que foi um pouco mais fácil, mano Mas essa daqui Se eu ganhar Esse Serge aqui Quer ver ele? Quer ver ele tomando? Ô Serge, tá louco, cara O Mortis com o Super Dash Ele chega na pessoa muito fácil O Super Dash é realmente Uma vantagem absurda, mano Eu não vou pressionar esse Buzz Por conta daquela Shelly, tá? Mas o Buzz eu consigo pegar Ô, o que você tá tentando fazer, meu parceiro? Eu sou uma Buzz, mano É maluca, cara Eu vou pressionar de Buzz E não tô, não é? Aquele Buzz Aquele Buzz Eu vou ter que pegar, família Eu vou ter que pegar ele, cara Desculpa, Buzzinho Desculpa, meu parceiro Tá, peguei meu Super Ó o Super Dash de novo, mano Carregando muito rápido E eu fui na busca do Buzz, mano Absurdo É sério O Super Dash tá carregando muito rápido, mano É um bagulho de louco, velho Se eu ganhar essa partida, família Aí vocês tem que respeitar Não Se eu perder Vocês não tem que respeitar Mas se eu ganhar E você não deixou o like É... 50 50 anos de azar Só isso Provavelmente aí 50 anos Você ainda vai estar jogando Brawl E vai estar com azar até lá Então, deixe o like Mano, aquela Shelly Ela vai me complicar, rapaziada Eu tenho certeza absoluta, velho Como que eu vou conseguir ganhar Daquela Shelly? Eu acho que um Hit meu E o Super Elimina ela Mas não tenho certeza Então, eu preciso que aquele Bull Ele seja o meu... A minha cobaia Não, Shelly Pra quê? Tirar em mim Seu cavalo louco, mano Sai daqui, Shelly Caramba Eu vou pegar ela, mano É agora Toma, toma Nossa Meu Deus Vai, Bullzira Pega ela Ah, não, mano Tenho genes, cara Mais de 50 anos de azar Ainda estão valendo Tchau